Imagine ter não apenas a sua casa, mas o seu negócio completamente consumido pelas chamas. Foi isso que aconteceu essa semana com uma mulher residente na rua José Barbosa da Silva, em Santa Cruz do Capibaribe. Um incêndio de grandes proporções destruiu o imóvel onde a moradora dormia com a sua neta, a vítima que é deficiente auditiva e que, por isso, não escutou os sinais provocados pelo fogo, sendo acordada já pela fumaça e, consequentemente, tendo que deixar o local. Ela sofreu queimaduras na mão direita e no nariz. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado após um curto em um aparelho ventilador. Sem seus móveis, com sua casa e equipamentos de trabalho destruídos, Nativa agora conta com a solidariedade popular para que possa retomar a sua vida. Uma campanha está sendo realizada com o intuito de ajudá-la. O PIX, para qualquer tipo de doação, é o telefone 819-9437-3886, em nome de Everton Mota Silva, filho de Nativa.